Vambora pro mar! Vambora, 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 vambora! Vai, você vai? É lindo! É muito legal! E aí? Tchê! Bora! O Vitor faz um devu Acostumado com o mebolado Acho que o passe é do seu sapato Dona nana tá danado A jangana tá lavado Parabéns, parabéns, parabéns Vambora, vambora! Ô, velho, levanta a mão, pô Bata a palma aí, grite, passa qualquer coisa Vambora, é seu aniversário, pô! Vambora! Vambora, vambora! Eu deixaria a areia com perto de você Com seu cabelo enrolado Leva um cacho de TV Saltico, solta é do seu sapato Faça e custa ser do seu cavalo Minha linha Vambora, 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 vambora pro Mauro Ele tava no transatlântico aí, tá vendo? É, foi lindo! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Quem te ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ter você aqui Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois eu tenho esse carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Boa, na Júlia 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 Nunca acreditei na ilusão De ter você aqui Me atormenta a previsão Do nosso destino Como eu contei o dia de esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre o espinho Dentro do meu coração Boa, na Júlia 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 Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que em você sempre sonhou Mas vou reconquistar seu amor todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Caminhei sozinho pelas ruas Andei com as estrelas e com a lua Vem no banco da praça tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me agarrou Mas vem na hora H O ponto alto do amor Já era dia e o quarto Levanta a mão, vambora, levanta a mão Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou um cara carente Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Cuidado Joga a mão pra cima, venha Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Mas eu vou lhe mostrar pra ver como é que é Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Mas eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra 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 Bom, Everton Maceió Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Mas eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem pra Bahia Vamo lá no Guedescué Caneal Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra 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 Levanta a mão, levanta a mão, meu voz Bora, vem, vem, vem Diga aí, diga aí, diga aí Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O meu amor é como uma chama, você se esquenta de prazer Tudo que eu quero nessa vida, Charles Tavares Vem, vem, vem Direi por rodão Uma chama, você se esquenta de prazer Vem, vem Eu já falei com o tempo que eu dei Eu te levo pra onde, pra qualquer lugar E a fim de jogar pra cima, jogar pra cima, vai Oh, arerê Oh, arerê Tigue, 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 cai, 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 cai Cai, 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 cai Joga, 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 joga Oh, arerê Com você Oh, arerê Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O meu amor é como uma chama, você se esquenta de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O meu amor é como uma chama, você se esquenta de prazer Eu já falei com Deus, eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar E a fim de jogar pra cima, vai Oh, arerê Oh, arerê Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai Joga, 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 joga Oh, arerê Tigue, 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 tigue E a música é Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não, não possa mais chegar É pena! Pois é pena que esse amor Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, aê! Então O nosso amor Eu quero dar saudade Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha Minha linda flor Minha flor Mais um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Bruno Barreto, se joga a miséria Com você Mas é pena que esse amor Não, não possa mais chegar É pena! Não vai poder Levanta a mão Levanta a mão Então O nosso amor Foi lindo Ficou pra trás Então Eu ando louco Alucinado E apaixonado Por você É pena que esse amor Não, não possa mais chegar Não, não possa mais chegar É pena! Palmo rude se quiser Vai! Não vai poder Prepara Joga a mão Abre um sorriso Tira o pé do show Então Valeu Valeu Eu ando louco Eu ando louco Eu ando louco Iê, iê, iê Foi lindo Ô, meu Ô, Flavinha Ficou pra trás Então Diga que valeu Iê, iê, iê Que pena Ficou pra trás Vamo' de novo Vamo' de novo Vamo' de novo Vamo' de novo É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Vambora 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 pro mar Vambora 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 pro mar É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Vambora Vambora, vambora, vambora pro mar Vambora, 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 vambora pro mar Faça do meu cor, você, da minha toalha sua Do meu sabor verde seu Vamos contrariar, nosso nome tá em alto Vamos juntos namorar, pra sempre eu vou te amar Eu quero sempre estar do teu lado Seu carinho é bom, me faz delirar Saudade entre a gente não existe Eu vivo pra você, não dá pra disfarçar É tanto amor, um cantão assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora, 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 vambora pro mar Vambora, vambora, vambora pro mar Vambora, vambora pro mar Brilha, vambora pro mar Brilha, vambora pro mar Esse amor que sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Quando tive nem meus sonhos Mesmo sem querer E o amor que mais querido Que nunca foi lindo Sobre eu e você Eu sou o Camargo e eu sou o Paixão Você é o meu Carnaval Tudo o que eu quero na vida Maceió, galera do Vumbora Levanta o braço e canta Porque tem que aprender essa Brilha aí, eu sou o Camargo Eu Brilha aí, tá no meu coração Brilha aí, tá no meu coração Brilha aí, vai Brilha aí, eu Eu sou o Camargo Eu sou Brilha aí, brilha Tá no meu coração, brilha aí Quando o camaleão aparece eu perco o juízo Guardo você nos meus olhos pra não te perder Como negar esse amor que sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sempre te vi nos meus sonhos, rendo sem querer Essa história é um romance que nunca foi lido Sobre eu e você Eu sou o camaleão, sou paixão Você é o meu carnaval Tudo que eu quero na vida Pianinho, pianinho E eu quero ouvir Maceió Eu quero ouvir, vambora cantando, vai Brilha Eu sou o camaleão Brilha aí, tá no meu coração Tá no meu Levanta a mão, galera do Brilha aí, tá no meu coração Brilha aí, brilha aí Eu sou o camaleão Brilha aí, tá no meu coração Brilha aí Brilha aí, tá no meu coração Brilha aí, tá no meu coração Amém Andei algumas legras procurando você pra amar, você pra amar, você Passei foi muito tempo a procurar você pra amar, você pra amar, amei Andei, amei, foi amor de primeira, sem a nã na rumeira, andei, amei Lele, cadê? Encontrei meu grande amor, sem você navio nem vem, marinheiro sem ná 10N, ô Luan, DADD, na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD, cadê você? Andei algumas legras procurando você pra amar, você pra amar, amei Passei foi muito tempo a procurar você pra amar, amei Andei, amei, foi amor de primeira, o que farei sem a nã na rumeira, o que farei sem a nã na rumeira Lele, cadê? Encontrei meu grande amor, sem você navio nem vem, marinheiro sem navegar Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho, Big Bell, Brasil Joga, balança, balança Andei algumas legras procurando você, Red Bell Você pra amar, você Passei foi muito tempo a procurar você pra amar, você pra amar Andei, 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 foi amor de primeira, o que farei sem a nã na rumeira Oi, andei, 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 foi amor de primeira, o que farei? Vambora, tá lindo, lindo, lindo de morrer Marcelo, até de parabéns, Serginho Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Na minha rendeira eu me trouxe desenho de linha, DADD Cadê você? Andei algumas léguas procurando você pra amar Você pra amar, você Mas foi muito tempo a procurar você pra amar Você pra amar, me amei Andei, amei, foi amor de primeira Tony Bubuca Cat Bell Foi amor, Isabel Sem a nana rubeira O lê-lê-lê-te-a-tê E meu grande amor Sem você que não viu Até coelho, vem Na minha renda Ô, Severo Ainda não tomei o fio, não, Severo De vim atender Na minha renda Eu me trouxe tajinho de linha a vender Vambora, 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 vambora Xiii Diga aí, hein Você, tia É difícil te encontrar com o fazer, é difícil Ô, Joyce, ô, Átima É difícil, ô, que é difícil, ô, burro É difícil Outra no ar, com a dor Se não concorou com o do galo Não tem galho Não tem galho Tô, zoefo, zoefos Tocina no mel E seu amor, e seu amor Iê, já vi aqui Não tô entendendo direito Vim do... do líder É difícil te encontrar com o fazer, é difícil Ah, não é teu problema, vem Ó, Iê Pereirinho, eu já falei cedo, cadê ele? É difícil Mas é difícil, Luiz, pissura Me atrapalho Oi, porra Ô, vamo tá pra calabrador Vem me devolvo, meu canário Fique com seu papagaio Cadê a sua mão, seu amor? Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Joga pra cima, joga pra cima Ai, 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 ai Ai, amor Chega mais, chega mais Se você vem, tem flor Quero mais, quero mais Olhe teu olhar 99, são picado Ô, Rita, o Milton Aê, 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 ô, Léo Aê, 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 aê Aê, 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 aê Luta logo, venha Odácio Chefe, essa nivela Joga pra cima, eu vou embora Pegue e leve que eu vou atrás Meu amor Quero te amar E meio norte pra não vacilar Lararararará Oi, tia É o amor V сбora É o Beto Maceió Olhando Ai, menina que dengosa Piqua de vidip Piqua de vidip Todo dia te amar Piqua de vidip Ó, nido Piqua de vidip Ai, menina que dengosa Todo dia te ama Levanta, levanta, levanta Que dengosa Todo dia te ama Ai, menina que dengosa Lá, 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 lá Gostei disso aí, hein? Te ama Sérgio Ferrari Rapaz, eu não tô entendendo Vai ter que me explicar isso depois Emília Galzeira, venha No calópe, se joga E a galera do camarote Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ai, eu amo Ai, menina que dengosa Todo dia te ama Ai, menina que dengosa Todo dia te ama Diga aí Deixa essa boneca Faça-me um favor De amor Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, da praia Por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina Sua boneca vai quebrar Ah, 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 ah Mas viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor Ah, 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 ah Oh, meu bem Oh, meu bem Oh, meu Lembre-se que existe Por aí alguém E tão sozinho Sem ninguém Menina linda O menina Oh, 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 ah O menina Joga pra cima, bebê Ah, 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 ah Sua boneca vai quebrar Ah, 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 ah Mas viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor Diz pra mim Você bem sabe Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Oh, Léo A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que, oh, Claudinha O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu votaria Isso eu não Oh, Guga, venha Vem, vem E não há razão O nosso amor Ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe O quê? O que? Nem sempre o sol brilha Oh, você bem sabe Que eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Tô impressionado Feliz pra caramba Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar No Siniguela Você vai me amar Vamos pra beira do cais Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No Siniguela Você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu Siniguela Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu Siniguela Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Diga pra mim Obrigado Obrigado E o Peixa? Ô Viva, obrigado, viu? Velha É E vai cantar assim Ô Nelly Veja um gostei do seu óculos, viu? E você fica à toa De mim E vai cantar assim Uma canção assim No meu Siniguela Pertinho de mim Essa é pra gente comemorar, hein? Vem! Vem! Tá legal, vem Pra te espiar Quero ouvir O seu murulier Flavinho Pra te encontrar Odácio Eu Que quiser de brincadeira Vou tocar, flor da manhã, vou tocar Fugiram da fazenda, foi meu Deus E nascer Ed Fulia O Sábio A Ilson Por que não dizer Regibel, vambora Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Galera, vambora Tá longe Vai, vai, vai Quanto mais Quanto mais Tchau, 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 tchau Woo! Pra te espiar Eu pulo Olha que lua linda aquela, hein? Gente, que coisa mais bonita Pra te encontrar Eu Eu mudo Seu mundo Vamos, Rayane, tá quietinho aí, né? Eu faço o que quiser De brincadeira Um carrocél no céu E nascer E o muro Por que não dizer Posso derreter O morangue, o lupapio Joga pra cima Joga pra cima, Maceió Quanto mais Ariadine Luan Quanto mais Quanto mais desejo de amor O brate 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 E moranguinho Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Clébio Rubão Quanto mais desejo de amor O brate 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 Eu preciso encontrar um amor Que me deixe amarrado na cama Um amor que espete desejo Que me gale com beijo Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Que esvague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Eu vou voar Homem devido Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Um amor que bagunça minha vida Se for que não tenha saída Então que acalme o meu coração Não importa Eu quero encontrar um amor E a solidão Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu vou voar Eu vou Eu quero esse amor Figueira Paulo Rux Eu quero esse amor Eu quero esse amor Vou caminhando entre flores e guerras Vou termizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e feras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo que faz arder Eu canto Joga a mão pra cima Esse é o vumbora na rua Miralhos Venha, venha, venha Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz com que eu canto Voando leve e livre como portal Você me beijou, me perco no encanto Olhe pra pantalona A esperança A esperança Que faz arder Eu canto, eu canto, eu canto Prepara aí Joga, 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 joga Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou caminhando entre flores e guerras Votelizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Seu cavaleiro no juízo final A esperança é uma caixa de fogo Que faz arder Eu canto Prepara, prepara, Maceió Joga pra cima desse sorriso lindo Vai, 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 vai Eu, eu Eu, eu Eu, eu Ai, 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 ai Eu, eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Macri Macri O rasta Galope vem, galope vai E o mundo inteiro A mesma pergunta Já fez o som, raio, o dia Obrigado Eu quero Obrigado Brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos se atornam pro além E vejo sofrido palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal Pra, pra, pra cima De onde vem essa força? De esconder Todo o mistério da vida De onde vem essa força? Olívia, parabéns, viu? Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta O Bruno Belzeiro Natal Um dia com as cores do amor Louro, atila, ativa, ativa, ativa Saudade Saudade Fantasmas e bruxos Gostei disso aí, hein? E vejo sofrido palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal Galera do fulmora Galera do fulmora Levanta, tira o velho show Respondei Pereirinha, misera De onde vinha essa força? Yeah, 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 yeah Respondei De onde vinha essa força? Rapaz, muito bom Muito bom Tá bom demais Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidade E salvem, aê A chuva passou, cidade E salvem, aê Brincar de menina Fazendo menino É sol de verão É lua de dia É cidade louca Uh, reia Cê vai lembrar o carnaval de Salvador, hein? Nossa senhora Balança, 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 balança E venha Esse é o bora Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Alexa, pá Acorda pra ver A chuva passou, cidade A chuva passou, cidade E salvem, aê A chuva passou, cidade E salvem, aê Brincar de menina Fazendo menino É sol de verão É lua de dia É cidade louca B Eu gosto de namorar no escuro Eu gosto de namorar no escuro Agarrar de um amor Agarrar de um amor Atrás do muro Se você vier me beijar Eu deixo Se você quer me beijar Eu deixo Só se for na boca Só se for na boca Eu chego lá Ai, chega aí! Gostei dessa tatuagem, tá linda Tá mais bonitas que eu vejo Só gosto de namorar no escuro Só gosto de se me namorar no escuro Agarrar de um amor Atrás do muro Agarrar de um amor Atrás do muro Se você vem me beijar No queixo Se você vem me beijar No queixo Só se for na boca Eu deixo Só se for na boca Eu deixo lá Vem, 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 vem Chega aí Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer O seu filho irradia a alegria O farol ilumina salvador Todo dia festa em salvador Sua sumir E morre na pecado de amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Um jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a galera de salvador É comigo aí É saudade Beijo na boca Seu corpo no meu Suado O albano Se pecado Tem gosto de bem me quer Todo dia Todo dia é festa Ilutrina de alegria O farol ilumina salvador Todo dia é festa em salvador E morre na pecado Ai, é que eu beijei a sua boca O jeito de bem me quer Todo dia Todo dia O farol ilumina O farol ilumina Todo dia Tai, 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 tai Chegou tomando Chegou tomando uísque com tequila e xandom Essa menina é louca e amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando Vai mexendo até o chão Sarrando E balançando Sarrando E balançando É com você, Robson Ei, Lúcio Chegou tomando uísque com tequila e xandom Essa menina é massa e amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando Vai mexendo até o chão Sarrando Balança, ei Balançando E sarrando E balançando E sarrando E balançando E sarrando E balançando E balançando E balançando E balançando Sarrando Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou contente em você Quando preciso te ver Vou à rua Fico na lua Pra cura do teu sinal E se me chamar Eu vou Que furta coração Eu obrigado E levo até a emoção Eu vou Eu vou Se teu beijo cair lá do céu E todo lampejo de mel E se teu beijo cair lá do céu E todo lampejo de mel Amor Amor E se me chamar Ao som que furta cor Que furta coração Que leva emoção Eu vou Eu vou E se me chamar Eu vou Alex Labada Que furta coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Estou feliz Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Oh, a rua Fico na lua À procura do teu sinal E se me chamar Que furta coração Eu vou Eu vou E se me chamar Eu vou Que furta coração Que leva emoção Eu vou Eu vou Estou feliz Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua Fico na lua À procura do teu sinal E se me chamar Ao som Que furta cor Eu vou E se me chamar Que furta coração Eu vou Eu vou Já pinta o verão Calor no coração Salvador se agita Ô, Tiago Os Doutor e Osmar Ô, Jana Na Avenida Sete Na Pátia, Sotiete Na Barra, um farol Boa filha Carnaval Os Aninha Quem vai passar o Carnaval Em Salvador Levanta a mão E canta comigo Aê Dançarão Novo toque Novo Daniel Curtindo Neto, problema Vambora Eu Que essa fantasia Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver será só Vestejar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Toto e Osmar Na Avenida Sete Na Pátia, Sotiete Na Barra, um farol A brilhar Dois anos Noitava maravilha Numa agora é a hora de voltar O meu amor Vai, vai Quem vai? Canta aí Eu Dançarão Numa só Curtindo Minha baianidade Na gol Eu queria Que essa fantasia Quem sabe um dia a paz E viver Será só Vestejar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Eu Aê, 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 aê Já trabalha Aê, odeia Joga pra cima Esse fulbolo inteiro Quando você chega Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Salve, salvador O barco de quebra o tanto Puro amor Eu sou do pelo O negro é raça É fruto do amor Viralho, salvador O barco de quebra o tanto Luiz, fissura Ele é o fissura Claudio, fissura Aê, 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 aê Fiquei bem ao Brasil O líder da folia Quando você chega Quando você chega Lucas Lopes Lucas Lopes, vem, ó Por estação Te espero no verão Salve, salvador Albaro, vem, ó Eu sou do pelo O negro é raça É fruto do amor Salve, salvador O barco de quebra o tanto Puro amor Eu sou do, moçado Aê, 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 aê Aê, aê Quando você chegar Oh, chega Oh, chega Beleza É festa Chiclete com banana Chiclete com banana Beleza É festa Chiclete com banana Chiclete com banana Quem me ligou Não disse alô Tô no chuveiro Tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou Eu tô ligado Ligado Com meu cabelo duro E é de bicha É de bicha É de bicha É de bicha Beleza É festa Chiclete com banana Chiclete com banana Beleza É festa Chiclete com banana Chiclete com banana E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim Oi, oi Oi, nega Não precisa nem falar Que o meu cabelo duro Se parece é com você Oi, nega Não precisa nem falar Galera, vambora, leva a tua mão, abre um sorriso e vim, bora Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa, chiclete com banana, chiclete com banana Quem me ligou, não disse alô, tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou, o segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado, no meu cabelo puro E é de bichai, 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 é de bichai Segura no swing, vela! Vai, 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 vai! Vou segurar Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho Carnaval sem festa, um jardim sem flor, é assim que eu me sinto longe do teu amor Como enganar um coração E como viver a minha vida E não dá mais pra segurar Joga a mão, abre um sorriso Esse é o vambora, Maceió E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Sem nana, sem calor É assim que eu me sinto longe do teu amor E como enganar um coração E como viver a minha vida Então prepara, levanta, cadê seu sorriso? Abra ele, vai! Vai, 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 vai! E não dá Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Gostei disso aí, hein? Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo E ele E ele Pois é, quem é fã sabe Um, dois Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar Me faz, me faz, me faz Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua Acontecer Mas daqui do alto Eu te vejo Juju Janice Gisele Obrigado Obrigadão Galera de Itabaiana Bahia Sergipe Te desejo Obrigado, viu? E aí Menina Me dá teu amor Madrugada Já clareou E clareou Ó, dedo E aí Menina Me dá teu amor E madrugada Chale Chale Tavares Regibel Não parece que tudo Teve de carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Voa, voa Circuito Voa, voa É Menina Me dá teu amor Gostei de sair E aí Madrugada Já Ó, ritinha Ó, miúso Clare E aí Menina Me dá teu amor Isabel Severo Minha Que tá ali em cima Quietinho Quietinho Cadê ele? Desceu Pereirinha Desceu Nosso Rayane Desceu também E a Nossa Senhora Chegou a tocar Tiquitão 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 Cantar Cantar Me faz querer Teu coração Por que será? Por que será? E a noite é tão linda Como você Cantar Mistérios da lua ali Que detalhinha da lua Boa Será? Tá aqui do alto Tá aqui do alto Tá aqui do alto Eu te vejo Não, 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 não Tá aqui do alto Eu te desejo Mas tá aqui do alto Eu te quero Vai, ô Douglas Mas me desespero E aí, menina Me dá teu amor E madrugada já clareou Menina Me dá teu amor Clare Parece que tudo E aí, menina E aí, menina E aí, menina E aí, menina Me dá teu amor E aí, menina Madrugada já clareou E clareou E clareou E clareou E clareou E clareou Pararararara E aí, menina Amor Que saudade Que você Vem ensinar a perceber Os segredos desse amor Oh, 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 oh Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo É você quem faz girar O meu mundo Bota fogo e vem, ó E bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não, me diga não Não, 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 não E pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, vai, 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 vai E boa, boa Vem direto pros meus braços Eu quero ter nos seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Oh, Juju Juju, feste, vem Joga a mão, joga a mão Galera do Vubora Quero até você Quero até você Pa, ra, 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 ra Eu, quem vai atrás do caminhão Nil Salvador Levanta a mão Eu fui atrás de um caminhão Vazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu pé naquele ano eu me tornei camaleão Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval e um carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu pé naquele ano eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o Bonfim abençoou no farol de Itapuã Um baiano fez o seu trio elétrico Um trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer, só pra lhe dizer que a liberdade morena Presta que a sua alves para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Levanta a mão, Maceió, galera do Vumbora, levanta a mão Eu fui atrás de um caminhão Gostei, meu bem Eu me tornei, eu fui Eu fui atrás de um caminhão É feito no coração Gostei, meu bem Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o Bonfim abençoou no farol de Itapuã Vão eternamente chiclete belzeiros Aliadine, ô Luan Só pra lhe dizer que a liberdade morena Praça Castro Alves para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar aqui em Jacarecica, Verão Levanta a mão, levanta a mão, Maceió Eu fui atrás de um caminhão E o carnaval é feito no coração Gostei, meu bem Eu me tornei forró tradição Mas capela, capela, capela Meu bem, naquele ano Ô Paulo Dac, tamaleão Eu fui Chiclete é emoção Meu bem Vem comigo, vem Já que a vida arrisque tudo em curta Se livre E saia como entrou E saia como entrou E um coxicho apimentado Eu quero lhe falar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu não sei se apago a luz Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É tarde Preciso dormir Precisa Rainha de toda a bela Prepara, galera do Vumora, Maceió Levanta Tá com meu tempo pra lhe convencer Vamos, Léo Iê, 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 iê Eu quero amar você Eu quero amar você Iê, 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 iê Preciso o meu tempo pra lhe convencer Não fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar você Vamos assim, registro E jogue a vintar, risque tudo E curta E curta esse amor Se livre e saia com o metrô E o coxicho apimentado, eu quero lhe falar Eu não sei se é o da praia, levanta a mão, balança Canta comigo agora, vai! É tarde, preciso dormir, princesa Levanta a mão, levanta a mão, tira o pé do chão Pega o meu tempo pra lhe convencer Eu fico com baianinha Eu quero amar, eu quero amar você E eu, e eu Pega o meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar você Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua vó Às vezes uso na cama e gemer sem sentido Na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Pra plantar Haja amor Haja amor Haja amor Haja amor Seja flor Seja flor Haja amor 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 Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Eu vou empiar a uva no céu E eu vou Joga pra cima O futebol E eu futebol E aí Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar E eu vou empiar a uva no céu Na sua boca Galera do vumbora Venha E aí Chupa Eu disse Eu quero Eu quero Me diga Diga Se chega Chegue Me leve Me leve Me traga Traga É de babaecha É de babaecha É de babaecha E aí E aí Chupa Sai Tiga 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 Vista Sua Tuera Mas eu quero Fazer me casuada Sente no ar Já Chegou Venha Iê, iê, iê Oh, rua Falta luz das estrelas Oh, queixa Joga pra cima, joga pra cima Galera do fulgor Deixa meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar E deixa meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar Ei, ei, ei E eu sabia que você vinha E amou pra me buscar Pra namorar Pra namorar Pra me buscar Pra namorar Amou pra me buscar Oluxo, venha Vista sua cérebro rodada Conduzendo andada Claminha, bate, cara Lanta poeira Goi, poeira Mas eu quero fazer que tá zoada Essa noite com a raza Vou caminhar na pudeira Juntos de um peito Eita Deixa meu amor te penetrar E decida até que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor pra me buscar Faço tudo pra ser bichador dessa menina Sei que a gente se combina, pode acreditar Faço tudo pra ser bichador dessa menina Me faz um cafuné, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café, vem ser minha mulher Vai me dar na boca essa comida Me faz um cafuné, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café, vem ser minha mulher Levanta a mão e tira o pé do chão Declarece chamego Levanta a mão e tira o pé do chão Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Prepara ser chamego, eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Prepara ser chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Faço tudo pra ser o chamego dessa menina E sei que a gente se combina Tic-tic-tic-tic-tic Faço festa se ela chega Eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar, agradar Me faz um cafuné Eu sei que vai dar pé Não tem a vida, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café Vem ser minha mulher Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tempere se chamego, eu quero ser teu nego Carece de dengo Tempere se chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Tempere se chamego, eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Carece de dengo Tempere se chamego, amor Eu quero ser teu nego Uou, carece de dengo Bom pra caramba Boa noite, entendeu ? Espero chegar Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Não dó Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso Obrigado Chega! Chega! Meu bem Meu bem me dá Aventura no teu beijo Obrigado Que bom que você veio Espero que esteja gostando Porque já senti que a sua energia é boa Obrigado Teu silêncio, teu prazer Eu quero você e o sol Dentro de um céu azul Oh, 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 oh Dentro de um céu azul Obrigado Joga, joga Vem O amor é um vício Que a vida tem Onde nasce se rompe O choro de alguém Sem eco no fundo Desse amor Olha o que eu sou pra você Oh meu, oh meu bem Só me dê alegrias Só me dê alegrias Pra eu viver Não me deixe sozinho Nossa vida é uma só Tchau, la, 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 la Tchau, la, 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 la Oh meu, oh meu bem A tua, la, 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 la Tchau, la, 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 la Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Choridão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Do outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom, adeus Foi eterno enquanto durou E não vou chorar, não, 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 não Foi eterno enquanto durou Mas Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que fez todo o amor E não vou chorar, não, 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 não Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo traz verdade nos teus olhos Solidão, a música Foi tão difícil, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia Uma nova cena Do outro mundo Se chega Me olha nos olhos E me diz então Valeu, foi bom, adeus Gente, chegou ao fim A nossa parte Mas agora nós vamos ter O show de Rafa e Pepo Marques E do Val Leves aí No Summer Club Quero agradecer do fundo do meu coração O carinho que vocês me receberam Foi muito bacana Olha, esse primeiro momento meu Em cima do trio elétrico Foi incrível Esses aplausos, na verdade, são pra vocês Vocês são os verdadeiros merecedores Desses aplausos Vocês fizeram que a festa tivesse um brilho especial Muito obrigado Vocês completaram esse momento tão importante na minha carreira De subir num trio elétrico depois de quase três anos Sem pisar o pé em cima dessa máquina da alegria Beijos pra vocês Curtam essa festa Que ainda tem muita festa pela frente Se divirtam muito Beijem muito Abracem muito Sorriam muito Porque nós merecemos esse momento de alegria e de felicidade Até a próxima vez, se Deus quiser Quem sabe Em outro lugar, em outro estado Ou aqui no Master of Fest Em setembro Eu espero vê-los antes de setembro Obviamente Mas vai ser muito bacana Esse nosso reencontro Obrigado do fundo do coração Muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham um final de festa Mágico Assim como está sendo o meu final de festa Valeu galera do Vumbora Muito obrigado a vocês Pelo carinho por estarem aqui comigo Galera de Maceió Que me acompanhou na corda do outro lado Obrigado a vocês Deixa eu dar um alô aqui pra eles Obrigado a vocês Galera da praia Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês Vocês transformaram essa praia Em um turbilhão de alegria Obrigado mesmo Foi muito bacana Obrigado do fundo do coração Nós vamos nos ver muito rapidamente Eu tenho certeza disso E até o ano que vem Nesse mesmo momento aqui Junto com vocês E lá em setembro No Marcel Fest Beijos Não vou chorar Foi eterno e quando durou Foi eterno e quando durou Obrigado Valeu, valeu, valeu Obrigado, valeu, valeu Boa sorte Boa sorte, Duval Durvalino, meu rei Boa sorte Rafa e Pipo Marques Boa sorte Bota esse povo pra quebrar aí agora É com vocês Beijos Beijos Não vou chorar Não vou chorar Pessoal da Prefeitura de Maceió Muitíssimo obrigado pelo apoio que vocês nos deram Sem vocês nós não realizaríamos essa festa linda Obrigado ao prefeito de Maceió Obrigado ao prefeito de Maceió Por esse apoio Por entender a necessidade de todos nós E participarmos Estarmos presente Estarmos presente Num evento tão positivo como esse E não vou chorar Não, 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 não Foi eterno e quando durou Estou reianando Chegou Atila Joyce E não vou chorar Cat Bell Ed Fulia Charles Tavares U Sueli Everton Maio Marisson Ujiganga Alex Tapata Tácio Bruno Kleber Guzmão Beijos pra vocês Obrigado pelo carinho Que vocês tenham uma volta mágica, maravilhosa Pra nossa Bahia Nidoana Nidoana Beijo, viu E nem vou me arrepender Foi eterno e quando durou Paulo Rulisson É live Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar E nem aproximadamente Eu não vou chorar Eu não vou chorar E não vou chorar Lünü ana